A criação de uma nova forma de vida deve começar com a nossa própria regeneração. A construção de organizações, partidos políticos, grupos religiosos e sociais não é suficiente. O problema é mais profundo do que podemos perceber. A verdadeira revolução deve acontecer dentro de nós mesmos. A nossa atitude diante de nós mesmos é crucial, pois aquilo que não afirmamos sobre nós mesmos não pode se desenvolver no nosso mundo. A religião começa na experiência subjetiva, assim como a caridade começa em casa. Devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes. Tudo depende da atitude do homem em relação a si mesmo. Se desejamos ver o mundo como um lugar melhor, devemos afirmar que esse mundo já existe dentro de nós mesmos. Este é o maior propósito dos meus ensinamentos, apontar o caminho para essas realizações. Ensino como o homem interno deve se ajustar e mudar sua perspectiva de vida, para que possa encontrar sua alma em um nível mais elevado. É impossível ver qualquer coisa que não esteja em nossa própria consciência. O homem ideal está sempre buscando uma nova encarnação, mas essa só pode ganhar vida se ele mesmo lhe oferecer paternidade. Se rejeitamos essa paternidade ou responsabilidade por eventos em nossa vida e atribuímos tudo à casualidade, abrimos mão de nosso poder e todo o propósito da fé verdadeira. Rejeitando os meios pelos quais podemos alcançar a salvação, também rejeitamos a verdadeira religião. A única religião que vale a pena é aquela que vem de nossas convicções mais profundas e é baseada em nossa própria experiência interna. Nenhuma religião será útil se não proporcionar uma sensação profunda e prolongada de que está tudo bem, independentemente do que aconteça em nossa vida. O conhecimento mental e espiritual é diferente porque conhecemos algo mentalmente ao percebê-lo externamente, comparando-o com outras coisas e analisando-o. A religião é o que o homem é em momentos de solidão, com base na sua experiência subjetiva. Devemos imaginar a nós mesmos com o nosso ideal, e com o tempo seremos transformados na imagem desse ideal. O processo de agir a partir do ser ou agir a partir da consciência é feito através da renovação da mente, mudando o nosso modo de pensar e os conceitos que aceitamos como verdade. Não podemos mudar nossos pensamentos sem mudar nossos conceitos mais íntimos sobre nós mesmos. O desejo cessa quando nos contentamos em ser e não em fazer. De novo, o desejo cessa quando nos contentamos em ser e não em fazer. Reformas externas são inúteis se o coração não for reformado também. Não entramos no céu abandonando nossas paixões, mas sim cultivando nossas virtudes. Para mudar nossa vida, precisamos trocar nossos velhos conceitos por novos e mais envolventes. Velhos hábitos de pensamento e sentimento, assim como as folhas velhas de uma árvore, permanecem até que sejam substituídos. O sonho futuro deve ser transformado em ação presente na mente de qualquer pessoa que deseja mudar sua vida. É preciso um período de profunda absorção antes de qualquer projeção externa. Quando essa absorção é carregada com o nosso ideal mais elevado, quando nos convertemos nesse ideal, então vemos esse ideal se manifestando em nosso mundo. É assim que mudamos fundamentalmente nosso futuro. Para mudar nossa vida, precisamos internalizar o agora e sentir-nos no estado desejado. Como se estivesse no presente. É minha intenção levá-lo de seu conceito atual para um conceito mais elevado de si mesmo e explicar com clareza o método para absorver esse novo conceito de si mesmo. Pessoas desanimadas precisam de inspiração e orientação. Devemos recorrer a princípios originais se quisermos falar com uma voz que desperte a imaginação e o espírito. Novamente, digo que para criar uma nova forma de vida devemos começar pela base que é a nossa própria regeneração individual. O maior delírio do homem é a crença de que ele pode fazer tudo o que quiser. É difícil para nós aceitar que, por nossa própria conta, não podemos fazer nada. Nós não podemos mudar o que já foi feito, mas podemos escolher o que queremos experimentar das possibilidades que já existem. Tudo que acontece com o homem é resultado de uma mudança na temperatura das regiões mais altas da nossa alma. Para mudarmos nossa vida, devemos começar pela mudança de nossos conceitos sobre nós mesmos. Ir para o interior é simples e possível, é só uma questão de consciência. A vida exige que morramos e renasçamos, morrendo no espírito do velho homem para nos transformarmos no novo homem e assim vermos o novo homem na carne. Este processo é conseguido ao nos submetermos à vontade de Deus. Quando nos comprometemos com o ideal que desejamos expressar, expulsamos todos os conflitos e somos transformados na imagem do ideal sobre o qual meditamos. É dito que uma pessoa com boa oratória pode atingir posições de destaque, mesmo sem acreditar verdadeiramente no que diz. Ela pode se apresentar como boa, amável e generosa, mas internamente não tem fé em suas palavras. Quando exposto à luz de pessoas mais conscientes, sua verdadeira natureza é revelada. Para alcançar o altar, é necessário desejar a união com a verdade. Aquele que não tem esse desejo, mesmo que suas palavras sejam verdadeiras, está despido e sem o traje adequado. Quando somos unidos à verdade, deixamos de lado nossa antiga natureza e nos renovamos através do espírito de nossa mente. A verdade expõe os falsos e os aproveitadores e é governada pela verdadeira aristocracia, que é a bondade, a única coisa que é invencível neste mundo. Frase em destaque O sonho futuro deve se transformar em uma ação presente na mente de qualquer pessoa que deseje mudar sua vida. 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri